Música Olá, começa agora o Notícias da Câmara desta segunda-feira, dia 27 de junho. E a Caixa Econômica paga hoje a parcela de junho do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social Unis, final 7. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, também com o NIS, final 7. O valor é de R$ 53. E a Central do Cidadão da Zona Norte, que funciona no Shopping Estação, suspendeu as atividades. Tarsila Costa tem mais informações. A Central do Cidadão da Zona Norte suspenderá suas atividades no Shopping Estação a partir desta segunda-feira. O motivo é a transferência de equipamentos para a nova sede, que vai funcionar a partir de 4 de julho, na Avenida João Medeiros Filho, 896, no bairro Potengi. Com esta mudança, não haverá atendimento ao público na Zona Norte de Natal durante toda a semana. A orientação da Secretaria de Estado e da Administração é que os moradores da região que precisarem dos serviços ofertados na unidade busquem a Central do Cidadão de São Gonçalo do Amarante, Alicrim ou Zona Sul. Tarsila Costa, para o Notícias da Câmara. E o Balé Bolchói está em turnê pelo Nordeste, na capital Potiguar. Além da apresentação de um espetáculo, o grupo realiza também workshops gratuitos e ainda um processo de pré-seleção para novos alunos. As vagas são para candidatos de ambos os sexos na faixa etária de 9 a 17 anos. Nessa etapa da seleção, os profissionais do Bolchói analisam as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biotipo. Nós estamos com uma média de 50 candidatos para realizar essa pré-seletiva e uma expectativa é sempre grande, não tem um número exato, pode não ser pré-selecionadas nenhuma, ou 20, 10, mas a expectativa é grande porque aqui é um celeiro. Porque nós temos muitos alunos já formados pela Escola Bolchói que saíram aqui da pré-seletiva em Natal. Os critérios vão ser mais para ver a questão ritma das meninas, dos meninos, e também a questão de flexibilidade, rotação de quadril, discernimento de conseguir pegar sequências, como eu já passei por isso, conseguir transparecer para elas essa tranquilidade, para conseguir fazer uma avaliação boa, para conseguir manter a calma e dançar, porque essa é a melhor parte. Participando da pré-seleção, Maria Eduarda Gurgel e Gabriela Toscano falaram sobre a expectativa em relação ao processo seletivo e do sonho em fazer parte da Escola de Teatro Bolchói. Eu tenho 12 anos e eu faço balé desde os dois anos. E sempre foi um sonho meu entrar para essas grandes companhias de balé, porque eu fico assistindo as meninas de outras escolas e fico admirando, querendo ser elas assim um dia. Aí é muito gratificante para mim estar participando dessa seleção. Mesmo que eu não entre, para mim vai ser uma grande experiência. Danço desde os quatro anos, sempre foi minha escolha de fazer balé desde pequena. Minha mãe acompanhou meus sonhos. E o Bonchói, para esse curso, vai mudar muito a minha vida. Desde pequena, eu vejo as meninas dançando. Era meu sonho estar aqui. Laura Vasconcelos, potiguar formada pela Escola de Teatro Bolchói e que atuou como primeira bailarina em diversos espetáculos, compartilhou um pouco da sua experiência. Eu comecei a dançar aqui em Natal, na Editham. E com 13 anos eu fiz a audição do Bolchói, exatamente como está acontecendo agora. Fui morar em Joinville e estudei por cinco anos. Aí depois me formei em 2018 e dancei na Cia Jovem por três anos. Aí depois que completei esse ciclo com o Bolchói, eu agora estou indo para a Europa. Além da pré-seleção, haverá a apresentação do espetáculo Gala Bolchói em Natal no Teatro Alberto Maranhão, às oito da noite, nos dias 28 e 29 de junho. Os ingressos estão à venda no site enzoiticket.com.br no valor de R$ 25,60 e R$ 60,00 inteira. E o Ministério da Saúde ampliou a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos seis meses de vida. A iniciativa para combate da influência começou no dia 4 de abril e até o momento já foram distribuídas 800 milhões de doses em todo o país e a cobertura vacinal atingiu 53% do público-alvo. E ainda sobre o assunto, a Câmara Municipal realizou um mutirão de vacinação contra a Covid, influência e sarampo de forma gratuita para os servidores. Para se vacinar, Dona Eliude chegou cedo ao ambulatório da Câmara Municipal de Natal. Ela tomou a quarta dose contra a Covid e o reforço do sarampo. Eu acho ótimo para a gente e para todo mundo ficar imunizado, que é um bem para todos nós. E eu já tomei a quarta dose e tomei a influência também e tomei a sarampo. Já Clarissa tomou apenas a dose de reforço do sarampo. Bem importante isso, o cuidado da Câmara de Conservidores, esse cuidado, esse monitoramento também com as vacinas. Até para quem não tomou, não teve ainda a disponibilidade, vem aqui e fica mais fácil para a gente ir tomar. Os servidores da Câmara tiveram acesso aos imunizantes contra a influência, sarampo e Covid. A chefe do ambulatório do Legislativo Municipal disse que a expectativa é receber mais pessoas à procura da quarta dose da Covid, recentemente liberada para pessoas a partir de 40 anos de idade. A gente fez a primeira etapa, foi um sucesso, vacinamos 360 pessoas. E agora a gente está trazendo novamente D3, D4, influência e o reforço do sarampo, que é extremamente importante para quem tomou já a primeira dose, há 30 dias, e agora vai fazer o reforço para ficar imunizado. A expectativa é essa de pelo menos 250 pessoas hoje. Diminuiu a faixa etária para 40 anos. Então, diminuindo a faixa etária, muita gente vai procurar a D4? Este repórter que vos fala também vai ser imunizado. Vou tomar a dose de reforço do sarampo. Janaína, não dói não, né? Dói não. Ok, vamos lá. É uma importância extremamente significativa essa vacinação na nossa casa, porque é uma casa que passa por um processo de vulnerabilidade muito grande. A gente, todo dia a gente recebe pessoas aqui. Então, a gente nunca sabe se aquelas pessoas que vêm aqui, que passam por aqui, estão vacinadas. Então, nós que somos funcionários, precisamos estar vacinados e preparados para receber, para que a gente não... a doença. E ainda sobre os assuntos do Legislativo, os vereadores da Comissão de Turismo da Câmara aprovaram quatro projetos de lei, um deles voltado ao combate da Covid. Entre os projetos de lei aprovados na Comissão de Turismo, uma matéria que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informativos com orientações básicas de combate à Covid-19 em estabelecimentos comerciais da cidade. A proposta é do vereador Chagas Catarino. E esse projeto está pedindo para todos os locais e hospitais, locais públicos, clínicas particulares, tenham cartazes como se prevenir da Covid-19. A gente sabe que a gente passou uma pandemia muito grande, uma pandemia com muita dificuldade, e a gente tem que se guardar não só para a Covid, como para outras doenças que a gente possa combater. Quatro projetos foram designados para a relatoria. Uma das matérias de autoria do vereador Hermes Câmara institui o título Empresa Amiga da Criança e do Adolescente no município de Natal. São empresas também que atuam na questão de incentivo a ações para a melhoria da criança e do adolescente, como incentivos a competições, incentivos ao estudo, a criação de um ambiente saudável, para que ele possa receber as crianças e os adolescentes de maneira adequada. Essa foi a última reunião da Comissão de Turismo no primeiro semestre do ano. O presidente do colegiado, o vereador Hermes Câmara, fez um balanço positivo das atividades. Nós fizemos um balanço positivo. Nós encerramos hoje a nossa última reunião do semestre e a gente aqui debateu grandes assuntos, grandes temas para o desenvolvimento do nosso turismo. Então, aqui a gente encerra esse ciclo do primeiro semestre com muita tranquilidade e de cabeça erguida, como essa comissão fez um excelente trabalho. Vamos agora ao nosso giro de notícias. G1RN, criminosos armados explodem cofre de posto de combustíveis na zona norte de Natal. No minuto, detentos terão que pagar por manutenção de tornozeleira eletrônica. Tribuna do Norte, internações de ciclistas por conta de acidentes crescem 201% no Rio Grande do Norte. Agora, G1RN, no momento, varíola dos macacos não é uma emergência de saúde, segundo a OMS. Grande ponto. Por falta de apoio, núcleo para tratamento da obesidade infantil do Varela Santiago vai fechar. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho